Salve galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Econ Gamer. Galera, muita gente me mandou no privado do Instagram, se você não me segue lá no Instagram, segue lá, arroba Econ Gamer. Muita gente me mandou lá querendo saber como estava a minha casa aqui no House Flipper, que eu não tinha trago mais vídeo referente ao House Flipper. Então galera, antes de eu mostrar pra vocês como está a minha casa, que eu fiquei de mostrar pra vocês, dois recados. Primeiro, pedir perdão se tiver saindo algum ruído aí no microfone, no som. Eu estou enfrentando sérios problemas aqui com o meu microfone, problemas de estática. Eu prometo estar resolvendo o quanto antes isso, galera, que está me incomodando demais. E o segundo aviso, na verdade, é pra vocês ativarem o sininho, já se inscrever no canal e deixar o like. Porque essa semana, eu vou estar fazendo a semana do terror, do horror. Pra quem curte aquela gameplay de terror, aquele suspense, tomar aqueles sustos. Então eu vou estar fazendo aí uma ou duas semanas do terror, galera. Só dando um spoilerzinho de leve aí, não vou falar qual é o jogo que eu vou trazer. Mas já fiquem preparados, ativem o sininho pra não perder nenhuma novidade, nenhuma gameplay, beleza? Então vamos pro vídeo, galera. Eu vou tentar ser o mais rápido possível nesse vídeo. Porque realmente o barulho pra mim do microfone está me incomodando demais. Não sei pra vocês aí na gravação. Mas é isso, galera. Espero que vocês gostem aí dessa gameplay. Muita gente me pediu lá no Instagram querendo saber como estava a minha casa. Então, vamos lá, galera. Não sei se vocês lembram como estava a minha casa antes. Talvez eu coloque aí umas imagens de como ela era anteriormente. Mas vamos lá, sem muita enrolação. Suspense. E olha só, galera. Essa aqui já é a minha entrada. Depois eu vou botar pra vocês aí como estava a minha entrada e como ela está aqui agora, hein? Ó. Já vamos correndo ali pra casa. Vamos entrar aqui. Vamos abrir a chave. Abrir a chave é de meio difícil, né? Vamos abrir a porta. Ai, meu Deus do céu. Tcharam! Olha como ela está aqui por dentro, galera. Vamos acender a luzinha aqui. Ó, o interruptor. Olha isso. Essas luzinhas aqui, ó. Ganchinho pra colocar chave, guarda-chuva, casaco, blusa. Como essa aqui é uma casa de solteiro, o que eu fiz aqui? Isso aqui era uma sala enorme. E como eu sou sozinho aqui no jogo, eu dividi a casa. Fiz uma cozinha americana, vamos dizer assim. Duas cadeirinhas, vai que a gente recebe uma visitinha. O fogão. Uma geladeira. Duas persianas aqui. Uma fechada, obviamente. Privacidade. Olha isso aqui, galera. Como ficou. Eu gostei muito disso aqui, ó. Podeste a parte. Eu achei que ficou muito bonita essa parte interior, hein? O que vocês acham? Bota aí no comentário. Eu vou mostrar pra vocês aqui o banheiro. O banheiro. Eu vou deixar meu quarto quase que por último. O banheiro é pequenininho. Tem que pular aqui pra fechar a porta. Rapaz, acabou que eu não comprei a pia e não tenho dinheiro. Depois eu compro, eu posto lá no Instagram colocando aqui a pia. Meu Deus, eu já sei que tava tudo pronto. Então, o vaso. O conforto, obviamente. Não botei luz no banheiro também. Ai, 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 ai. Só eu mesmo, hein? Fecha o banheiro, fecha o banheiro. Vamos pro quarto. E o quarto ficou bonito. O meu quarto ficou bonito. Olha isso. Vamos acender a luz aqui. Fecha. Olha essa televisão aqui, galera. Olha isso. Que capricho. Que lindo. Gostei muito dessa parede, hein? Essa cor aqui. Nossa. Com essa cortina, eu acho que ficou muito top. O PC onde eu tô gravando a live pra vocês. Live não. A gameplay. A caminha simples. Botei aqui um rackzinho. É rack que chama, não? É uma cômoda simples também. Duas gavetas o suficiente. Homem é sim. É prático. É pouca coisa. Não precisa de armário. E agora, galera, vou mostrar pra vocês a minha área de lazer que ficou top. Mas muito top, galera. Eu curti demais. Estão preparados? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vamos ou não? Vamos ou não? Abriu. Vamos ligar aqui. Ó, 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 ó. Acende tudo. E olha isso, galera. Nossa. Ficou lindo demais, hein? Olha isso aqui. Olha que luxo. Olha que luxo você sentar aqui, deitar aqui, ler um livro. Um ar fresco. Pra gravar aquelas gameplays do celular tranquilo, ó. Nossa. Se quiser chamar os amigos, ó. Uma churrasqueira. A mesinha. Só botei uma cadeira, porque geralmente eu tô sozinho. Olha isso aqui. Carcadeira de descanso, né? De praia, de piscina. E a nossa piscina, hein? Olha a nossa piscina. Tá vazia, porque... Em época de isolamento social, eu tive que esvaziar, porque não tá tendo... Não tá podendo chamar muita gente. E é isso, galera. Olha como ficou bonita a nossa casa, hein? Vou botar aí no final pra vocês como ela era antes dessa reforma todinha, galera. Espero que vocês tenham gostado. Me perdoem pelo vídeo, hoje tá bem curto. É porque esse som do microfone realmente tá me incomodando demais, galera. Mas deixem aquele like, fortalece aí. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos, que em breve isso tudo vai tá mudando. A qualidade do som vai ficar perfeita, mais do que 100%. As gameplays também vão tá melhorando mil por cento. Vão tá trazendo jogos que vocês estão me pedindo lá no Instagram. Mais uma vez, se você não me segue no Instagram, segue lá, arroba, é com, underline, gamer. Perdão, deu uma trava aqui, mas é, é com, underline, gamer. Arroba, é com, underline, gamer. Eu vou botar escrito aí pra vocês, beleza? Mais uma vez, se inscreve, deixa o like e compartilha com os amigos, galera. Essa foi mais uma gameplay de House Flipper. Fiquem todos com Deus e um forte abraço. Fui! Fui!